Na opinião do ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, é grave a situação da Amazônia. O atual governo desmontou o Ibama, fragilizou o ICMBio, desqualificou o INPE, trocou o diretor, porque disse que o desmatamento estava aumentando, que depois se confirmou. Acabou com o fundo da Amazônia que nós criamos na nossa gestão em 2008, garantindo recursos, da Noruega, da Alemanha. Esse aumento do desmatamento fragiliza os acordos internacionais que o Brasil assinou, inclusive o acordo do clima. Ele prejudica também a agricultura brasileira, porque desmatamento significa menos água para o cerrado. Mas algumas ações podem ajudar a reverter o problema. Então acho que a gente tem que retomar o planejamento, valorizar a floresta em pé, a pesquisa científica. Imagina quantas coisas de bom podem vir para a saúde, por exemplo, da Amazônia, de plantas que a gente está destruindo e nem sabe para o que elas poderiam ajudar. O desmatamento na Amazônia bateu recorde no Brasil nesta década. De acordo com o sistema de monitoramento PRODES, houve um aumento de 30% em 12 meses. Eu espero que a pressão internacional e mesmo o agronegócio, o setor mais consciente, veja que está começando a haver boicote aos nossos produtos. Não só pelo desmatamento, mas pela liberação excessiva de agrotóxicos, com muitos princípios ativos que já estão proibidos na Europa por serem comprovadamente mutagênicos e carcinogênicos, ou seja, provocam câncer e mutação genética. Quando é em Brapa, já tem o controle biológico das pragas e muitas tecnologias menos agressivas. É o caminho que a gente deve trilhar. Wellington Andrade, para a Rede Vida de Televisão. É o caminho que a gente deve trilhar.